Cruzeiro chega na Ilha do Retiro para enfrentar o esporte. Torcedores especiais esperam por Diego Renan. O lateral, pela primeira vez, vai jogar em sua terra natal. É muita alegria, né? Apesar de ser a primeira vez em nosso estado, né? Já que contra o Náutico o Diego não vem. Mas graças a Deus está aí, vai dar alegria para toda a sua família e os pernambucanos. O Diego Renan é humilde, centrado, menino predestinado e tem todo o futuro. É um apoio diferente, mas a gente tem que estar concentrado aqui para fazer uma boa partida e ajudar o Cruzeiro a vencer mais uma. Em campo, as duas equipes precisando da vitória fizeram um jogo muito disputado. Aos 12 minutos, o esporte abriu o placar com o Wilson. Para piorar as coisas para a Raposa, 4 minutos depois, o Wilson novamente fez esporte 2, Cruzeiro 0. O que parecia um desastre, acendeu a equipe Celeste, que foi para cima do time de Recife. E aos 20 minutos, falta cobrada para dentro da área. O capitão Leonardo Silva escorou para Tiago Ribeiro soltar a bomba e diminuir o placar. Ainda no primeiro tempo, Jonathan, Gilberto, Henrique e o Wellington Paulista tiveram a chance de empatar a partida. Mas a primeira etapa terminou com a derrota parcial da Raposa. Na volta do intervalo, logo aos 7 minutos, em cobrança de falta, Gilberto colocou a bola na medida para Leonardo Silva marcar de cabeça. Cruzeiro 2, esporte também 2. Vamos pegando ali dentro da área. O Dorval é um excelente marcador e dificulta bastante. Mas acho que ali no momento que o Gilberto bateu, eu consegui sair um pouco à frente, consegui antecipar. E acho que fui feliz ali na hora do gol. E o Gilberto mais ainda por ter cobrado uma excelente falta. Depois de fazer falta em Jonathan, Andrade foi expulso. E a Gilson logo mexeu em sua equipe e colocou o equatoriano Guerron no lugar de Diego Renan. E a mudança surtiu efeito. Aos 20 minutos, o Wellington Paulista cruzou para Guerron, que dentro da pequena área tocou para o fundo das redes e decretou a virada celeste. A partir daí, o bicampeão mineiro passou a tocar bola, impedindo as investidas do esporte. Final de jogo, Cruzeiro 3 e Esporte 2. Com a vitória, o Cruzeiro figura entre os quatro primeiros do campeonato brasileiro. E enfrenta no próximo sábado a equipe do Grêmio no Mineirão. A gente jogou responsabilidade para os outros no final de semana. E vamos tentar se preparar adequadamente para o jogo do Grêmio. Eu espero que o torcedor nos ajude, como foi contra o Fluminense. Tenho que agradecer esse apoio. Precisa da ajuda deles, né? Já demonstramos isso. A gente sabe da grandeza, da força, do carinho, da paixão do Cruzeirense. Foi demonstrado isso na quarta-feira, né? No jogo de despedida do Sorim. Estava muito bonito. Então, vamos juntos aí tentar o objetivo que é uma das vagas para a Libertadores.